O YouTuber precisa de uma contabilidade especializada em YouTube? Porque uma grande pergunta fica pairando no ar ainda se é importante ter uma contabilidade especializada. Será que todo mundo sabe como é que funciona o YouTube? Será que todo mundo sabe como o YouTuber paga seus impostos? Será que um contador que entende disso, uma contabilidade especializada, é um diferencial para você que é YouTuber ou não? Eu quero te dar algumas dicas extremamente importantes que vai ajudar você a economizar impostos, que vai ajudar você a reduzir carga tributária principalmente e organizar sua vida financeira também. Eu sou contador Altair Alves, você está no Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para amigo pequeno e médio empresa em todo o Brasil. E uma contabilidade também especializada em YouTubers. Quando nós temos um negócio, a gente precisa entender o seguinte, cada negócio no Brasil tem as suas peculiaridades operacionais de gestão, aí o empreendedor precisa entender, precisa estudar sobre isso também, e aquelas questões burocráticas que têm a ver com a administração financeira, administração tributária do seu negócio. Quando a gente esbarra nessa questão da administração, é extremamente importante, porque nós já percebemos aqui que tem muitos YouTubers que chegam para contratar a nossa assessoria mensal com muitos problemas, com vários erros de interpretações que foram realizados porque ele estava sendo assessorado por um contador que não era especializado em YouTuber, que não era um contador especializado, com uma contabilidade especializada para atender pessoas do digital, pessoas que estão ali recebendo uma licença, pessoas que têm contratos de patrocínio com o Google, que recebem dinheiro do Google todos os meses, então a pessoa simplesmente não conhecia desse assunto. E isso gerou um prejuízo financeiro, emocional para algumas pessoas que não sabiam, e um desgaste também muito grande. Então, se você apareceu hoje com uma indústria, fala, Volta aí, eu tenho uma indústria aqui para fazer contabilidade. Você faz? Não, não faço, porque a nossa contabilidade é voltada para quem está no online, para quem está no digital, para quem está vendendo produto e serviços de forma digital. Nós não estamos focados na indústria. Vai ter o contador da indústria, mas nós somos uma contabilidade especializada no digital. E por isso que uma contabilidade especializada em YouTuber, uma contabilidade especializada, e quem recebe dinheiro do Google, pode te ajudar a reduzir sua carga tributária, entender os benefícios, sugerir os melhores caminhos para você e trazer mais tranquilidade. Então, eu sugiro que você fale, se você é um YouTuber ou se você vende na internet, tem produtos digitais, fale com o nosso time para que a gente possa te ajudar a organizar a sua vida contábil, a sua vida financeira e a sua vida tributária. Sendo assim, você vai poder colocar toda a sua energia e focar naquilo que realmente importa para você e gerar cada vez mais resultado para o teu negócio, tá bom? Então, é sim, é muito importante ter uma contabilidade especializada em YouTuber, se você é um YouTuber. É muito importante sim, tá bom? Vou deixar os links na descrição, fala com o nosso time, vai ser um prazer poder te estender a nossa mão e o nosso conhecimento para te dar muita tranquilidade e mais dinheiro no teu bolso, tá bom? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.